Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tô voltando, gente, depois de umas férias aí merecidas, né? Tô voltando aqui de novo, aqui trazendo novas peças pra vocês e hoje, gente, eu vou trazer, como tá iniciando o ano, é voltar às aulas, eu vou trazer aqui essa peça aqui pra vocês. Mas antes, eu quero desejar pra vocês um feliz ano novo, tudo de bom pra todos vocês e agradecer também a todos que se inscreveram no canal, que curtiram os vídeos, que deixaram aquelas mensagens carinhosas, que eu gosto demais, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês e que a gente possa continuar juntos aqui, fazendo muitos artesanatos, né? Durante esse ano aí que vai entrar e que a gente possa também ter muitas alegrias, muito sucesso aí nos nossos artesanatos. Muita paz, muita saúde pra todos nós, pra todos os familiares de vocês. Então, feliz ano novo a todos vocês. E agora, vamos partir aí pro nosso artesanato, que é esse estojo maravilhoso, gente, que são dois bolsinhos, tá? E é muito fácil de fazer. Gente, eu trouxe uma forma bem simples pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão achar também. É muito fácil de fazer e eu vou trazer aqui um passo a passo, bem explicadinho, que é pra vocês não terem dúvida, tá? Então, ele tem dois bolsinhos aqui, ó, que você pode estar separando o seu material, colocar lápis, caneta em um, borracha, e no outro colocar canetinha, lápis de cor. Esse estojo, gente, ele é muito vendável, tá? E os professores até pedem nas escolas estojo com dois espaços, com três espaços, que é pra criança estar separando o material dela, tá? Então, ele é muito vendável esse estojo, tá bom? Então, façam lá, que eu tenho certeza que vocês vão vender bastante. E nesse aqui eu coloquei até uma alcinha, tá? Que é pra facilitar, da criança estar carregando. E ficou bem bonitinho, você pode estar fazendo aqui, personalizando com o nome da criança, com vários tipos de tecido e até com corinho também você pode fazer, tá? Aquele couro sintético, amor. Então, se você já gostou dessa ideia, continue assistindo o vídeo, dá lá o joinha pra mim. Não se esquece, inscreve no canal se você ainda não é inscrito e passa lá no canal pra conferir, porque tem muita coisa legal lá pra vocês fazerem, tá? Muita coisa vendável que vai fazer você ganhar bastante dinheiro. E também pra presentear, ele é muito bom, né, pessoal? E agora, vem comigo aprender. Então, pessoal, a gente vai começar aqui cortando 4 pedaços de tecido aqui com 11 por 30, tá? Esse tecido aqui é o que vai ficar no forro, tá, gente? E um pedaço de tecido com 4 por 30. E dois zíper aqui de aproximadamente 32 centímetros, um pouquinho maior do que isso aqui, tá? Que tem 30, então você faz aqui com 32, 33 centímetros, tá? Porque é sempre melhor sobrar do que faltar, tá? Aqui pra ter o espaço de colocar o cursor, tá? Esse aqui eu já coloquei o cursor, tá, gente? Esse aqui eu ainda não coloquei, mas lá na frente vocês vão entender por quê, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vamos começar com esse aqui que já tem o cursor. Eu vou virar ele com o cursor pra baixo, tá? Encontrando esse tecido aqui com o direito pra cima. Então, vai ficar o cursor com o direito. E aí, a gente vai alinhar aqui, tá? E vai passar aqui uma costura, bem aqui. Eu vou ensinar pra vocês, gente, o passo a passo, que é pra vocês entenderem, tá? Tem gente que já coloca essa outra parte aqui e já costura, tá? Mas, como eu quero ensinar pra vocês de uma maneira bem simples, pra que vocês possam entender, então eu vou ensinar o passo a passo, bem explicadinho pra vocês, tá? Então, vou primeiro fazer aqui essa etapa, eu vou costurar aqui. E depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, aqui eu já costurei, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um desses aqui, tá? E vou colocar aqui, virado aqui, direito, com o direito aqui desse tecido aqui de baixo, tá? Eu esqueci de falar aqui pra vocês. Esse tecido aqui, tá? Eu já estruturei ele aqui na manta. Essa manta aqui é a manta R2. Então, eu já estruturei, que é pra dar um volume, pra dar uma estrutura, tá? Então, eu vou pegar essa parte aqui, tá? Vou colocar aqui com o direito voltado pra baixo, ela vai ficar direito com o direito. Você vai alinhar aqui. Alinhe aqui na lateral também, aqui do tecido, ó. Fica bem aqui. Bem certinho. E aí, você vai na manta e passa uma costura bem aqui. Feito isso, gente, eu vou abrir aqui desse jeito. Ajeita bem aqui. Depois que estiver bem direitinho, você vai rebater a costura bem aqui, tá? Bem todinho. Gente, então ficou assim, tá? Já rebati a costura. Agora, eu vou fazer o mesmo com essa outra extremidade aqui, tá? Dessa parte aqui desse tecido, tá? Então, como é que eu vou fazer? Vou pegar aqui o outro zíper. Essa parte aqui, tá? Que aparece os dentinhos aqui do zíper, é o lado direito do zíper. Então, eu vou virar ele, tá? E aí, então, ele vai ficar aqui direito do zíper com o direito do tecido. Alinhando aqui nessa extremidade. E aí, eu vou costurar. Bom, gente, eu já prendi aqui o zíper, tá? Ficou desse jeito. Agora, eu vou pegar outro pedaço desse aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui, tá? Direito, tá? Com o direito aqui, ó. Com esse aqui. Direito virado pra baixo. Alinhando aqui, alinhando as laterais também. E aí, eu vou passar uma costura bem aqui. Bom, gente, aqui eu já costurei. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui. Vai ajeitar aqui. Bem direitinho. E aí, vai rebater essa costura bem aqui, tá? Então, ficou desse jeito aqui, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu já tenho aqui, tá? Um pedaço de tecido com 30 por 30. E aí, eu vou pegar... Eu vou ver aqui. Eu vou colocar nesse sentido aqui, tá? O meu tecido aqui, ele tem essas linhas. Então, eu vou pegar aqui. Vamos começar aqui pelo lado do que tá concursou, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou virar ele aqui, olha. O direito do zíper com o direito do tecido, tá? Vou alinhar aqui em uma das extremidades. Alinhando aqui a lateral. E vou passar uma costura bem aqui. Bom, pessoal. Então, aqui eu já costurei aqui, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Eu vou pegar aqui essa outra parte aqui. Vou virar com o direito pra baixo. E vou alinhar aqui. E passar uma costura prendendo essa peça. Feito isso, eu vou abrir aqui, olha. Desse jeito aqui, ó. Vou virar essa parte aqui pra cá. E essa aqui eu vou virar assim, tá? Vira aqui pro lado do direito. Você vai ajeitar bem aqui. E vai rebater a costura bem aqui. Aqui eu já rebati a costura. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou virar aqui, olha. Desse jeito. Vou encontrar aqui com essa extremidade do zíper, alinhando aqui, tá? Ó, vamos alinhar bem. Deixa eu virar pra esse lado pra vocês entenderem, ó. Tô alinhando aqui. E aí, eu vou passar uma costura bem aqui. Eu já prendi aqui a peça, tá? Já fiz essa costura. Agora, eu vou pegar esse outro pedaço aqui, que é o último pedaço, tá, gente? Eu vou virar assim, ó. Eu vou virar com o direito pra baixo, alinhando aqui na extremidade do zíper. E vou costurar aqui. Aqui, gente, eu já prendi tudo, tá? Agora, o que que eu vou fazer, ó? Lembra que eu falei que... Que mais tarde vocês iam entender por que que nesse aqui, nesse zíper aqui, eu não coloquei o cursor? Porque agora a gente vai precisar abrir ele, tá? Se você for utilizar um zíper daqueles pronto, melhor ainda, que aí você abre ele e já faz o processo que eu vou fazer agora, tá? Como o meu zíper é desse aqui, que é comprado em metro, eu vou precisar abrir ele todinho, tá? Então, a gente vai abrir ele aqui. Que é pra poder rebater a costura aqui, tá? Senão, eu não vou conseguir rebater a costura. Então, você vai ajeitar aqui, mesmo jeito lá que eu fiz os outros, e aí você vai rebater a costura bem aqui. Bom, depois que eu fizer esse processo aqui, eu vou unir de novo aqui o zíper, tá? Procura alinhar aqui, tá? Aqui eu já fiz um corte, tá? Só que eu vou unir aqui, nesse sentido aqui, tá, gente? E presta atenção no sentido que tá esse zíper, né? Pra você saber por onde você vai ter que colocar, começar a colocar, tá? Então, o meu zíper, ó, ele fecha pra cá. Tá? Então, eu vou começar a colocar de lá pra cá, tá? Eu já fiz aqui um cortezinho. Agora, é só você unir aqui, alinha aqui bem. É um pouquinho chatinho de colocar o zíper, tá? Mas não tem mistério, não, tá? Você vai colocar primeiro esse lado aqui maior, tá? Depois você coloca o lado aqui que você fez aquele cortezinho. Aí, pronto, ó. Feito isso, você vai fazer o seguinte, você vai ter que transpassar ele todinho e tirar. E colocar tudo de novo, tá, pessoal? Porque é pra deixar fechado o zíper. Aí você vem e coloca tudo de novo. Pronto. Colocado o zíper, o que você vai fazer? Você vai virar. Agora, vira com cuidado que é pro zíper não abrir, tá? Então, a gente vai virar aqui essa peça. Com todo o cuidado. Segurando na parte do zíper pra ele não abrir. Aí vai ficar assim, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a unir as peças. Então, eu vou alinhar aqui as pontas, ó. E aí, pessoal, nessa parte aqui, o que que vocês vão fazer? Vocês vão deixar aqui mais ou menos... Um centímetro, mais ou menos, tá? E aí você vai começar a costurar, tá? A partir desse um centímetro. Daqui da costura pra cá. Deixa um centímetro. Aí você vai e costura ele aqui completamente. Aqui também, você tem que deixar um centímetro também, tá? Depois vocês vão entender por que que tem que deixar um centímetro. Eu tô fazendo da maneira mais fácil possível pra vocês, tá? Pra que não dê tanto trabalho. Esse estojo, ele é bem simples de fazer, tá? Eu tô explicando aqui de uma maneira bem fácil pra vocês entenderem. Então, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês como foi que ficou. Olha, a minha costura... Não dá pra ver porque a linha é vermelha, mas eu comecei a costurar aqui. Deixa eu mostrar como ficou meio abertinho aqui, olha. Com uma aberturinha aqui, tá? Agora eu vou fazer desse outro lado a mesma coisa, só que tem uma pequena diferença. Nesse aqui, eu vou deixar esse pedaço aqui aberto. Que é justamente pra virar a peça, tá? Então, você vai costurar aqui, deixando aqui mais ou menos um centímetro. E aqui também, deixando um centímetro. E deixar essa parte aqui aberta. Bom, pra fazer a alça, eu vou precisar de um pedaço de tecido com 32 por 10. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou virar e vou dobrar ele, parece um viés. Tá? Dobrar aqui as duas extremidades e dobrar no meio. Ajeita aqui bem os dois lados. Se quiser, passa lá no ferro pra ficar bem certinho. E aí, você vai passar uma costura aqui e vai rodear ela aqui todinha. Bom, pessoal. Então, aqui, eu já aprontei aqui a alça. E o que que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui 14 centímetros, tá? E vai sobrar 18, né? Que vai sobrar. Então, eu vou cortar aqui 14 centímetros. E esses 14 centímetros, eu vou dividir no meio. Aí, vai sobrar 7 e 7. E o que sobrar aqui é a alça, tá? Essas partes aqui, é aquela parte do puxador. Você segura pra abrir o zíper, tá? Então, eu fiz tudo de uma vez aqui. Vou cortar aqui 14 centímetros. E depois desses 14 centímetros, eu vou cortar no meio. Que vai ficar 7 e 7. Então, ficou assim, ó. Essa parte vai ser a alça e essas duas partes vai ser a parte do puxador, tá? Já fechei todos os bolsos, tá? Deixei aqui a abertura. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui o meio dessa peça. Junta aqui o zíper. E aí, você vai fazer aqui um pique aqui pra marcar. Faz o mesmo desse lado aqui. Faz um pique aqui também nessa outra parte aqui central, tá, pessoal? Faz aqui também pra marcar o meio. Do outro lado aqui também. Bom, feito isso, a gente vai unir aqui pique com pique, tá? Olha. Aqui, ó. Tá? Unir aqui. E aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar essa parte aqui, tá? E vai puxar. Vai puxar ela pra cá, pra baixo. Vai fazer o mesmo aqui nessa. Tá? Você vai puxar pra cá, pra baixo. Estica aqui o zíper, tá? E aí, você vai passar uma costura bem aqui, ó. Passando por cima mesmo aqui, dessa parte aqui, tá? Tem gente que faz diferente, tá? Eu tô fazendo assim porque é a maneira mais fácil pra você que tá começando agora na costura. Então, eu tô fazendo de uma maneira fácil, tá? Mas, se você quiser, você pode virar aqui essa peça, tá? Abre aqui o zíper. Costura aqui, parou aqui, vira isso aqui pra lá. Aí, daqui do dentinho, tá? Você vem, costura até aqui o dente. Aí, vira, tá? Você pode fazer esse processo todinho, tá? Mas, pra ficar mais fácil pra vocês, a gente vai fazer desse jeito aqui. Eu vou puxar pra cá, tá? Vou costurar. Vou passar direto aqui. Fazer só uma costura aqui, tá? Eu vou costurar lá e vou mostrar aqui pra vocês como foi que ficou. O mesmo você vai fazer desse lado aqui, tá? Unir os piques e costurar. Bom, então, pessoal, aqui eu já costurei. Deixa eu mostrar pra vocês como foi que ficou. Olha. Essa parte aqui, ó. Tá? Olha como ficou. Então, agora eu só vou tirar o excesso aqui. Bom, depois que eu fizer isso, eu vou começar a fazer as caixinhas de leite. Tá? Então, eu vou começar aqui com essa parte aqui. Eu vou marcar daqui da costura pra cá, eu vou marcar 3 centímetros. E daqui pra cá, 3 centímetros. Então, eu vou marcar aqui um quadradinho de 3 por 3, tá? Vou fazer aqui nessa outra, nesse outro canto e nessa outra peça aqui também. Tá? E depois, nessa aqui também eu vou fazer aqui os quadradinhos de 3 por 3, tá? Nos 4 cantos, tá? Bom, pessoal, aqui eu já desenhei aqui os quadradinhos, tá? Todos eles. Nessa parte aqui também, tá? Eu já desenhei. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar. Quando eu cortar, pessoal, eu vou cortar bem em cima do risco que eu fiz, tá? Cortar desse jeito aqui. Olha. Então, ficou assim, desse jeito. Então, eu vou fazer isso em todos eles. Depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês qual vai ser o procedimento seguinte. Bom, pessoal, aqui eu já cortei. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui essa parte aqui, ó. Eu vou abrir aqui esse buraco. E vou unir aqui costura com costura, ó. Você vai fazer isso aqui. Se quiser, você prende com o alfinete pra ficar melhor. Ou você pode estar prendendo com aqueles prendedores, tá? Agora, eu vou prender aqui com o alfinete. Prender aqui essa parte aqui também. Aí, você vai lá na máquina e fecha aqui, ó. Passa uma costura. Você vai fazer esse mesmo procedimento nos quatro cantos. Bom, pessoal, então ficou desse jeito aqui, ó. Costurei, costurei esse aqui também. Agora, a gente vai começar a fazer essa parte aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é prestar atenção pra onde que o meu zíper fecha. Então, eu vou olhar aqui dentro, tá? Vou abrir aqui o zíper, tá? Então, ele tá fechando pra cá, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro costurar essa parte aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui o quadradinho. Bem em cima do risco, como eu falei pra vocês. Cortar desse outro lado aqui também. E aí, eu vou fazer o mesmo procedimento daqui, tá? Eu vou abrir. Como essa parte aqui, ela é meio chatinha, o ideal é você prender mesmo com o alfinete, tá, gente? Eu vou prender aqui com o prendedor. Vou mostrar pra vocês. Aí, eu vou lá pra máquina, tiro o prendedor e começo a costurar. Tiro e costuro o restante, tá? Aí, você passa a costura aqui e faz o mesmo nessa parte aqui também. Bom, gente, então aqui eu já, eu já costurei aqui, tá? Essa parte aqui é que vai a alça. Só que, o que que eu observei, gente? Que eu esqueci de colocar aqui os puxadores. Lembra que eu fiz esses dois puxadores aqui pra colocar aqui, tá? Mas não tem problema não. O que que a gente vai fazer? Eu vou descosturar só aqui na parte do zíper, tá? Eu vou descosturar, vou dobrar essa parte aqui no meio e vou encaixar, tá? Eu vou encaixar por dentro e vou costurar. Eu vou descosturar e vou mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui eu já descosturei essa parte aqui do zíper, tá? Essa parte do meio. Agora, eu vou pegar, eu vou encaixar um em cada zíper, tá? Eu vou encaixar esse aqui. Ajeita. Deixa eu prender aqui com o prendedor, que fica mais fácil, tá? Aí, esse outro aqui, você faz a mesma coisa, tá? E encaixa aqui dentro. Ajeita. Vou botar prendendo aqui com o prendedor. E aí, você começa a costurar daqui, tá, gente? Que é pra não descosturar aquele pedacinho que ficou. Aí, você vai, puxa de novo aqui essa parte, faz todo aquele procedimento, tá? E costura. Mas o ideal é você colocar na hora que for costurar. Se você fizer isso, ótimo. É porque realmente eu esqueci, tá? Então, eu tô fazendo agora. Se caso você esqueça, aí você já faz esse procedimento aqui que eu tô fazendo, tá? Você vai lá e costura. Gente, aqui, pra ficar mais seguro, eu passei uma costura pra cá e outra pra cá, tá? Eu fiz duas costuras. Que, como eu descosturei, fiquei com medo que essa parte aqui descosturasse. Então, eu já fiz duas costuras, que é pra ficar bem preso, tá? Bom, então, eu vou passar pra esse outro lado aqui. Eu vou cortar aqui também, tá? Do mesmo jeito que eu cortei lá o outro, bem em cima do risco. Dessa vez, a gente não vai esquecer de colocar aqui a alça, tá? Agora, eu vou pegar aqui a alça e vou encaixar aqui dentro, tá? Eu vou abrir aqui e vou encaixar ela. Presta atenção no lado que você quer que fique pra fora, tá? Eu quero que esse lado aqui fique pra fora. Então, eu vou colocar ela assim, tá? Eu vou encaixar ela aqui. Abre aqui ela. E passa uma costura aqui, tá? Prende aí com o alfinete. Deixa eu prender aqui o meu alfinete. Pra ficar mais fácil. Nossa. Aí você vai e costura bem aqui. Aí depois você pega esse outro lado aqui. E já encaixa aqui do mesmo jeito. Vou prender também aqui com o alfinete. E costura aqui também. Então, você vai costurar aqui e aqui. E pronto, gente. Já costurei aqui. Agora, a gente vai virar aqui o estúdio, ó. Pela aberturinha, abre o zíper. E aí a gente vai... Deixa eu abrir aqui o outro zíper também. E aí vamos desvirar ele aqui, tá? Vira bem aqui os cantinhos. Que é pra ele ficar bem montadinho, tá? Gente, olha só que legal que ficou. Um estúdio super fácil de fazer. Ele é um pouquinho trabalhoso, mas ele é bem fácil de fazer. Bem simples. Dá pra fazer vários por dia. Pra quem trabalha com... Vendendo, né? Fazendo em quantidade. Bom, agora essa parte aqui é só você ir lá na máquina e passar uma costura aqui. Tá? Vou passar lá uma costura e volto aqui com vocês. Então, pessoal, tá pronto. Nosso estojo eu já fechei aqui. Agora é só encaixar pra cá pra dentro. Ajeitar bem direitinho. Olha só essa parte aqui como ficou, tá? Não dá pra ver nada. Tá tudo preso. Tá? Então, aquela forma que eu ensinei pra vocês de passar a costura reta. Ela dá certo, tá? E é mais fácil. E agora é só fechar. Olha só que lindo que ficou essa peça, gente. E muito fácil de fazer. É só abrir aqui, colocar o seu material, fechar. Tem essa alcinha aqui que dá pra você tá segurando assim, desse jeito, né? E tá pronto o nosso estojo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante dessa peça também. É uma peça muito vendável. Eu tenho certeza que agora, nessa época de volta às aulas, vocês vão vender bastante esse estojo aí, tá, pessoal? Então, eu vou trazer depois mais ideias pra vocês de estojo. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e aguardem outras novidades que eu vou trazer aqui pra vocês. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.